Fala pessoal, muito bom dia pra vocês, sabadão de sol maravilhoso, um dia perfeito pra você ficar em casa jogando aquele jogo que você tanto queria, não é mesmo? Então galera, esse vídeo de hoje aqui vamos falar de jogos grátis pra PC, Playstation 4, Xbox One, também aí pra nova geração de consoles. Lembrando que são jogos grátis pra sempre, também temos aí um jogo grátis nesse final de semana, de repente você quer dar aquela testada marota, mas os outros são jogos grátis de maneira permanente, tranquilo? Pra abrir o vídeo vamos falar aqui de Epic Game Store pra galera do PC. Bom pessoal, já estou aqui no aplicativo da Epic Games, lembrando que esse resgate você pode estar fazendo pelo próprio site, pelo celular, enfim, eu vou deixar os links desses jogos na descrição. O primeiro aqui que nós temos é esse Off World Trading Company, esse aqui é um jogo de RTS, estratégia em tempo real. Basicamente a história aqui do game, ele se passa em Marte, Marte é colonizado e aí a Terra tem uma grande corporação que meio que é dona do planeta e aí convida você a estar montando ali sua própria empresa, enfim, e tá fazendo todos esses processos de expansão ali dentro. Claro, e tem outros competidores também pra ver quem vence essa corrida ali de expansão dentro do planeta vermelho. Pra quem curte o Gênero é uma ótima pedida, um gamezinho bem legal, com história, criação, paleta de cores, toda a parte gráfica é muito bonitinha. Então se você curte galera, ó, descontar, tá? O preço dele seria R$ 57,99 e está gratuito. Como é que eu pego? É só você vir aqui, ó, claro, tem que estar logado no site da Epic Games, clica em Obter. Vamos carregar aqui pra página do Checkout, só esperar um pouquinho pra carregar, tá aqui carregando o nosso pedido. Vamos lá, já está aqui, eu sempre clico pra receber informações da Publisher, que nesse caso aqui é Stardock Entertainment. Fazer pedido, está confirmando, vamos aguardar mais uns segundos e está aqui. Muito obrigado, é Epic Games, por mais um belíssimo jogo na minha biblioteca. Agora vamos voltar aqui pra Store, e aí vamos descer de novo aqui na parte de jogos grátis, e a gente tem aqui o Abduction From the Creators of the Mist. Mano, esse aqui é um joguinho pra quem curte Puzzle, galera. Graficamente ele é um jogo muito bonito, como vocês podem ver nessas imagens, é exatamente assim que é o jogo, tá galera? Muito, muito bonito, mas é um jogo com foco no Puzzle, tem aquela gameplay mais cadenciada. Então se você é um cara mais acelerado, gosta ali, não é seu estilo de jogo. Mas você quer um game ali realmente mais cadenciado, jogar mais despretensiosamente, ele gastar bastante horas explorando todo o ecossistema, como vocês podem ver, são vários biomas diferentes, bem, bem legalzinho também. Esse primeiro game, Mist and Race, foi um game muito aclamado, e agora a desenvolvedora fez esse outro game aqui, que parece ser muito, muito legal. Então vamos lá, gamezinho de R$56,99 também está grátis, lembrando que você pode pegar aqui até o dia 22 do set às 12 horas, beleza? Vamos clicar em Obter, mesmo esquema, tá galera? Vai estar carregando aqui a nossa página para o checkout, e é só você confirmar o seu pedido. Vou receber aqui informações da Cia Inc., beleza? Confirmando o pedido, mais uma vez, muito obrigado Epic Games. E galera, mas o seguinte, para a semana que vem, já está confirmado aqui os jogos, Se liga só, a gente tem aqui esse Defense, Grid and Alckmin, estilo Tower Defense, pelo que eu imagino, mas para mim o grande chamariz é esse Verdun Western Front, mano, jogaço de guerra da primeira, ali, da primeira guerra mundial, né? A WW1, mano, muito, muito da hora, e essa franquia aqui que traz o Verdun e também tem o Tannenberg, mano, os caras focam no realismo, tá galera? Nada de jogabilidinha arcade não, tá? O negócio é focado mesmo no realismo, muito, muito da hora. E mano, se liga só, rapidinho, rapidinho, tá? Como vocês podem ver, olha o tanto de jogo que eu tenho aqui, galera. 99,99% são os jogos que eu peguei de maneira gratuita. Na verdade, os únicos jogos que eu comprei foi o Wildlands, né? Do Tom Clancy, Wildlands, e também eu comprei o, cadê? O Assassin's Creed Odyssey, que eu comecei a jogar e, sinceramente, cara, não tem mais saco para jogar esses jogos da franquia Assassin's Creed. Estão, estão bem enjoativos, tá? Então, bom, mas enfim, mas enfim. Então, o restante aqui, galera, todos esses jogos vieram de maneira gratuita, assim, tem até GTA 6, mano, para você ter ideia. Eu peguei naquela época, deu aquela loucura que caiu tudo. Louco, louco, louco. Beleza, galera? Então, esses aqui são os jogos para PC que eu estou trazendo de maneira gratuita. E agora vamos falar aqui de um jogo que está grátis nesse final de semana e para todas as plataformas. Bom, galera, o game que a gente tem aqui gratuito neste final de semana até o dia 19 de julho é o Super For Honor aí da Ubisoft. Mano, um jogo muito, muito legal de combate ali naquele estilão medieval que, claro, você tem ali os cavaleiros medievais, mas também tem vikings, tem samurais. Mano, muito, muito, muito legal mesmo esse game. Esse aqui é um game muito aclamado, muito conhecido. Todo mundo que joga se apaixona pelo game porque ele é realmente divertidíssimo. Tem uma curvinha de aprendizado ali para você dominar 100% todas as skills ali que você pode estar utilizando para estar combatendo os seus inimigos. Mano, bem legal. Para PC ele está disponível através do Ubisoft Connect. Está disponível também para o Xbox One, Xbox Series S e Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5, respectivamente. Eu vou deixar o link aqui também do For Honor para você pegar. Muito, muito legal, mano. Se você nunca jogou, cara, dá uma oportunidade. Instala aí, testa e depois você vem aqui no canal e me diz se você gostou ou não do game. Mano, o game é legal, tá? Tenho certeza que você que curta esse um... Se degladiar aí com outros players, você vai gostar dessa dica, tá? E agora, continuando, vamos falar aqui de um jogão grátis para a galera do Xbox One. Bom, pessoal, temos aqui a chegada do novo Space Jam, a New Legacy, né? Com o nosso queridíssimo LeBron James. E, bom, galera, foi disponibilizado um game, sim, que inicialmente ia chegar para a galera do Xbox ali através do Game Pass. Mas aí agora a Microsoft decidiu tornar esse game disponível gratuitamente para todos os usuários do Xbox. Realmente um negócio muito, muito bacana. Para você que tem Xbox One ou a nova franquia, os novos Xbox Series S, Series X, respectivamente, mano, bem, bem legal. Dá uma testada aí para ver se você curte o game. Lembrando que esse aqui, claro, é um estilo de game, assim, mais for fun, mais, né, focado ali no seu entretenimento. Você que quer uma jogada mais despretensiosa e, de repente, tem um aquecimento. Você que, de repente, gosta aí de basquete, gosta do LeBron James ou gosta mesmo do Space Jam, ó. Pode ser um ótimo aquecimento aí para você antes de assistir o filme. Tranquilo, galera? E agora vamos falar aqui de um jogo grátis para a galera do PlayStation 4. Bom, pessoal, e o game que a gente tem aqui é o Splitgate, um super game que está chegando de maneira gratuita no dia 27 de julho para consoles, tá, galera? PlayStation 4, Play 5 também, Xbox One e Xbox Series X. Só que esse game aqui, ele já está rolando aqui meio que uma versão antecipada do game para vocês usuários aí da PlayStation. Estou deixando o link na descrição. Esse aqui é um gamezinho que para o match, muito legal. Ele já havia sido lançado para a galera no PC. Eu dei uma olhada, mano, muito, muito daorinha. Ele tem uma mistura ali daqueles halos das antigas com também aquele super game portal aclamadíssimo que você vai criando ali por trás para estar atravessando de um andar para o outro, de uma parte do cenário ali do mapa para o outro. Mano, realmente deixa a gameplay assim muito interativa, muito volátil também, né? Porque as coisas começam a acontecer de maneira muito rápida. Você tem que ali ter um reflexo bem apurado. Essa adição de portal realmente torna a gameplay muito interessante, tá? Então, também eu vou deixar os links aqui na descrição para você ter acesso antecipado a esse game. Lembrando que ele chega de maneira oficial no dia 27 de julho. E sim, é um game grátis permanente para todo mundo. Tranquilo, galera? Então, esses aqui são os jogos grátis que eu queria trazer para vocês nesse dia de hoje. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Desejo para vocês um ótimo final de semana. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.